Olá, meu nome é Thalita, eu tô aqui hoje na 29ª Feira do Livro, aqui no Parque da Cidade. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Isaías, me explica um pouco sobre o cordel, por favor. O cordel são histórias contadas em poesia, as maneiras de se escrever, erram várias regras, né? E a gente pode dizer que é cordel assim de uma hora pra outra, tem que estudar e ler muito pra saber distinguir o que é o que é cordel. Mas resumindo, são histórias contadas em poesia, não necessariamente ser histórias do Nordeste, mas ser histórias de qualquer coisa. Deixa ser contado em poesia e no estilo que já é pré-estabelecido. Esse cordel aí é sobre o que é? Esse aqui é sobre os textos da Bíblia que falam sobre o fim do mundo. No livro de Daniel tem muita revelação falando da vida eterna e de uma abominação que virá do fim dos dias trazendo destruição. O que falta no meu coração, eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que, por que, por que Neném sem chupeta, o meu sem Julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Minessa, me explica um pouco sobre o que é a Editora UNB Bom, a Editora UNB, ela não tem fins lucrativos, né? A Editora UNB, ela edita os livros universitários Que são adotados nas disciplinas que os professores da UNB alunam Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Minha família quer tudo como quem não quer nada Faz toma de assalto quando chega na parada Seu mamãe oral Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? Explica um pouco sobre o que é o Instituto Cervantes, por favor? Então, o Instituto, ele é... Ele dá aula, ensina a língua espanhola, né? Ele tem uma ligação direta com a Espanha E o curso, ele tem... Você tem a garantia que desde a hora que você entra Até a hora que você sai da aula Você vai ouvir o seu espanhol Porque os professores, eles são Dos diferentes países que você fala ali no espanhol, né? Tem da Argentina, tem da Colômbia Peru, da Bolívia Tem de todos os países Então, isso é uma garantia No Instituto Cervantes, você é tudo dividido em imóveis Você depende do seu rendimento Você... É bem mais rápido que você Você não vai seguir só pela sala Só pelo livro Tem aula virtual Tem a sala pra ter aula virtual Eles fazem música Tem várias atividades Tem a nossa agenda cultural Yasmin, o que você achou da Feira do Livro esse ano? Eu não gostei Eu não gostei muito da comida E também eu achei que foi muito sujo Tinha muito pouco livro E é só um Eu acabei de visitar a Feira do Livro E eu achei muito interessante Eu nunca tinha ido numa Feira do Livro antes Essa foi a minha primeira vez E eu achei bem interessante Porque tem vários temas de livros Vários autores Não só brasileiros Mas de vários lugares do mundo Poderizar o passado Poderizar o passado